E aí galera, tubarão na área, o canal Pica das Galáxias. Galera, trago pra vocês hoje, Hungry Shark Evolution, o primeiro da série. Galera, é o seguinte, se bombar essa série aqui, eu vou continuar. Então eu dependo do like de vocês, do compartilhamento, da mensagem lá, o que vocês acham dessa nova série. Você que tem um Android aí, mais ou menos, não tá conseguindo jogar o Shark World, fecha comigo no Shark Evolution. Valeu, galera? E você que tá brotando no canal agora, não conhece, deixa o like aí, compartilha o vídeo, marca aquele sininho lá e não esquece de se inscrever pra não perder mais nenhuma novidade no canal. Vamos ver aqui como é que funciona aqui, galera. Vamos jogar aqui, tá carregando o Facebook, não sei como é, ó, já é mais grátis. Não sei como funciona essa parada aqui, olha isso aí, ó, toque de release para mover o tubarão. Vamos lá, vamos apertar e vamos lá. Olha isso, galera. Ih, moleque, tubarãozinho. Ha, ha, moleque, não sei nem qual o nome do tubarão. Olha isso, vamos ver se a gente pode pegar. E pega uma paradinha ali, ó, show. Rapaz, ele é muito rápido, bem mais rápido do que o Word. Eu tô curtindo, hein, galera, tô curtindo. Ha, ha, ha. E já começa na gameplay, né, galera? Vamos ver, ó, isso aí, show de bola. Pega ali, geral, ali, o que é isso? Já servimos de nível? Rapaz, nós somos rápido mesmo, cara. Aqui é canal do tubarão, não tem essa parada aí. Vocês pediram, vamos ver o salto dele. Ih, saltinho pequenininho, rapaz. Pega o seu otário aqui. Rapaz, ele salta mesmo, ó. Ha, ha, ha. Moleque, já sabe, pecamos o humano aí, ó. Show, vamos ver o mapa aqui, ó. Vamos ver o pau daqui, usar movimento, ligar som, sair do jogo. Vamos lá, vamos deixar com o som aí de fundo aí, galera. Nem sei se tem som de fundo, pelo menos eu não tô escutando, né? Se tiver, vocês falam aí, me ajudem aí. Quem joga esse jogo aí, pô, deixa aí no comentário aí. Ajuda o tubo aí, que a tuba tá precisando. Cadê o tubo? Ah, o tubo dele é fraquinho, né? Porra, que tartarugazinha é essa, rapaz? Ih, moleque. Pega ela, pô, não sei não. Pega esses peixinhos aqui, show. Bônus ali. Ih, rapaz, essa aí não dá pra pegar não, viu? O que é aquilo ali que nós pegamos ali? Parada daquela ali que eu não sei, ó. Rapaz, opa, pegamos um humano aqui. Pegamos um humano, rapaz. Viu isso, galera? Olha esses dois mil de pontos. Cadê? Pega ele. Moleque, joguinho interessante, hein? Esse tubarão aqui a gente consegue pegar? Pega, a gente tritura, rapaz. A gente tritura tudo aqui, ó. Show, olha isso, rapaziada. Muito top. Show de bola. Vamos que vamos. É, moleque. Esse aqui, você é que a gente pega? Vamos ver. Pega nada, esse aqui é venenoso, rapaz. Viu ali? Aquela parada que a gente chuta, dá uma bicada ali, é o que, hein, cara? Show. Não sei qual é o objetivo desse jogo ainda não, hein, galera? Vamos ver. Vou dar uma pesquisada na internet aí, ver se tem canal brasileiro que posta esse jogo. Caraca, porra, aquela ali. É a raia, malandro. Que isso, ó. Aquilo ali sim, ó. Tem bomba também, hein, galera? Tô morrendo, tô morrendo. Cadê os peixes? Não tem peixe não. Morri, galera. Ó, voltamos aqui, hein, galera. Voltamos aqui. Ih, agora apareceu um montão de peixe, viu aí? Que parada estranha isso aqui, ó. Fogo, rapaz. Pô, o seno também é grandão isso aqui, hein. Pega geral aqui, ó. Show. Olha. Pega ali. Pega esse humano aqui. Moleque, é a minha mãe. Pega esses mergulhadores. Gosto muito de destruir esses otários. Show. Pega esse peixe verde aí. Galera, será que aqui tem aquele sistema de... Opa, é geminha, rapaz. Olha isso. Temos mil e poucas gemas. Ih, rapaz, o que é isso? Será que esse aqui tem aquele sistema de... Ir muito fundo, viu? Vamos subir. Caraca, malandro. Tu vira isso? Vamos de novo. Voltamos aí ativo aí, galera. Não sei. Aí, tomei uma porrada ali que eu me fudi. Muito fundo. Eu tô subindo, porra. Tá vendo que eu tô subindo? Onde aqui tá muito fundo? Olha aí. Já tô lá em cima. Já cadê a porcaria dos peixes? Olha lá. Caraca, uma porrada do peixe. Uma bicada do peixe já me fode. Vamos gastar aqui duas gemas aqui. Não vamos gastar nada, não. Vamos ver aqui como é que funciona aqui, galera. É o progresso aí, ó. Existe 15 itens. Show. Opa. Vamos ver aí, ó. Gostaria de ativar o salvamento. Não, agora não. Depois a gente vê essa parada. Tubarões especiais. Vamos ver aqui. 350. Obtenha a primeira pontuação. 350 mil. Vai ser fácil pra gente. Isso aqui é o quê? As missões. Olha isso, ó. Tem as missõezinhas aqui. Depois a gente lê essa parada. Vamos ver. Obter. Será que dá pra obter esse tubarão macro aqui? Tubarão cabeça de martelo. Vamos ver aqui pra obter. Ih, rapaz. Tudo na gema. Ih, mas a gente vai ter que começar devagar ali. Tubarão branco, galera. Vamos ver. Fundo suficiente para desativar. Aí. Show de bola, ó. Opa, tubarão branco. Vamos ver aqui. Informação de tubarão branco. Show. Vamos ver. Vamos devagar, né, galera? Vamos primeiro jogar com esse fraquinho aqui. Mordida lá. Dá pra upar ele. Será que a gente upa ou não upa? Nós temos um e pouco de ouro. Não vamos upar, não, galera. Esses tubarões especiais aqui tem que aparecer pra gente. Olha isso. Rapaz. Ah, os tubarões sinistros, mano. E aqui em cima o quê? Cadê? Vamos ver. Vamos aqui atrás aqui pra ver. Evoluir. Como é que vem essa parada de evoluir? Ah, paradinha ali, ó. Show. Vamos, vamos. Vamos jogar mais um pouquinho com ele. Vamos jogar mais um pouquinho com ele. Vamos evoluir ele ao máximo, galera. Vamos com cautela nesse jogo aqui. Vamos lá. Vamos devagarinho aí, ó. Localize o mapa básico. Entendeu? Agora a gente vai pra nossa direita ali. Valeu, galera? Tem bastante peixinho aqui, ó. Show. Vamos lá. Tinha que dar pra ver qual o objetivo a gente tem aqui. Opa, pega essa parada aí. Ó, umas conchas, né, galera? Tubarãozinho muquirana esse aqui. Muito fraquinho. Ih, não vai lá. A geminha foge. Peguei esse, otário. Aqui é tubarão aqui. Sai da minha comida, pô. Essa comida aqui é minha. Me pertence. Moleque. Joguinho irado, hein? Muito rápido esses tubarãozinhos aqui, cara. Ih, essa aqui tá cheio de bomba aqui, ó, pá. Outra geminha ali, ó, galera. Gema, gema, gema. Show. O que é isso? Não li ali. Não consegui acompanhar ali. Pagulho de ouro ali. Show. É, o ponto dobra, né? Tem até febrezinha de ouro aqui, mas eu não esqueci o nome que tava ali. Não consegui ler rápido, não. Tubarão moscou ali, vendo o jogo aqui. Ih, pega essa tartaruga dourada. Pô, as tartarugas aqui são violentas. Rapaz, que peixes são esses? Os peixes gigantes, rapaz. Haha, moleque. Show. Dá o bote. Pega outra aqui, não. Que ela que é grandão ali, rapaz. Missão, ó. Tá vendo lá a missão ali, galera? Vamos descer. A missão é aqui embaixo. Porra, não pode encostar nessa porra, não. Caraca, mas... Porra, vou ter que gastar gema aqui, galera. Muito fundo é o caraca. Vamos nas profundezas. Se eu morrer aqui, galera... Se eu morrer aqui, galera... Aqui é só o começo. Tô morrendo de fome. Explodi. Já tomei na tarraqueta aqui. Mas essa parada aí, galera... Vamos voltar lá pro começo lá. Vamos ver aí, ó. Que tá carregando a processa aí. Galera, é o seguinte. Quem puder me ajudar aí com dicas sobre esse jogo aí. Dá essa moral. Entendeu? Que eu pretendo trazer essa série aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de compartilhar. Tamo junto, abração. Fui! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like. Compartilha o vídeo com o amigo de vocês. Se não for inscrito do canal, se inscreva. Tamo junto, abração. Fui!